A lei que promove a reorganização dos serviços notariais e de registros no Espírito Santo, mais conhecidos como os cartórios extrajudiciais, foi aprovada pelo governador Paulo Artung e publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira. Por isso, a TV Justiça recebe o juiz Aldari Nunes Jr., que é o presidente da Comissão de Estudos que elaborou o projeto da lei. Tudo bem, doutor Adari? Muito bem, Thais. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer ter a oportunidade de falar para a TV Justiça. Doutor, a lei aprovada é a de número 10.741 de 2015. Que mudanças ela traz para os serviços nos cartórios extrajudiciais? Bem, Thais, me permita lhe dizer que essa lei é fruto de um trabalho que envolveu quase todos os interessados no Foro Extrajudicial do Estado Espírito Santo. E esse trabalho teve início com a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que determinou que o Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo encaminhasse à Assembleia Legislativa um projeto de lei que fizesse a desacumulação dos cartórios que estivessem ofertando mais de uma especialidade de serviço. O que eu quero dizer com isso, para que quem nos ouve nesse momento entenda. Nós todos estamos acostumados a um cartório onde se lavra uma escritura, a um cartório onde se registra uma escritura, a um cartório onde você faz o registro de nascimento do seu filho, onde você celebra o registro de casamento, onde infelizmente você lavra a certidão de óbito. Ou seja, os cartórios extrajudiciais, eles têm especialidades de serviços distintos. E a lei que rege os cartórios determina que cada cartório ofereça uma especialidade de serviço. O que significaria dizer, você teria um tabelionato de notas, onde se lavrariam escrituras, você teria um cartório de registro de imóveis, onde se registraria, você teria um cartório de protesto de títulos, você teria um cartório de registro civil de pessoas naturais, e você teria um cartório de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas. O ideal seria, conforme a lei federal, é que cada especialidade tivesse um cartório específico. Mas, eventualmente, isso é inviável em algumas comunidades, em alguns municípios capixabas, pois a rentabilidade não seria suficiente para que o cartório pudesse funcionar prestando um serviço adequado, sem uma rentabilidade que fizesse frente às despesas. Portanto, em muitos municípios capixabas, graças a uma lei de 1982, que é a lei que fez a organização do Foro Extrajudicial Capixaba, nós tínhamos muitas serventias que funcionam, até hoje, prestando vários serviços no mesmo cartório. Então, vou dar um exemplo a vocês. Por exemplo, nós temos um cartório de uma cidade do norte do Estado, que ele é, ao mesmo tempo, tabelionato de notas, cartório de protesto, registro geral de imóveis e registro de títulos e documentos. Portanto, num único cartório, são ofertados quatro especialidades de serviço. Então, o CNJ, cumprido a legislação federal, determinou que o Tribunal de Justiça fizesse um estudo de viabilidade econômica e financeira para definir se haveria no Estado, Espírito Santo, cartórios que estivessem funcionando acumuladamente, sem que houvesse necessidade para tanto. E nós constituímos uma comissão, essa comissão fez um estudo, esse estudo foi apresentado aos desembargadores, e aí o Tribunal Pleno encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê a desacumulação em 19 cartórios, com a criação de 32 novos cartórios extrajudiciais. Esse projeto foi aprovado no dia 16, e ontem, hoje, ontem o governador sancionou, e hoje, dia 18 de dezembro, foi publicado, é a lei 10.471, motivo de satisfação para todo o poder judiciário capixaba, e certamente para a sociedade, porque será um avanço nessa área do extrajudicial. Então, doutor, o senhor falou que novos cartórios também serão criados? Serão criados, 32 novos cartórios, mas desejamos sempre fazer esse registro que é importante. Segundo o artigo 236 da Constituição Federal, o exercício da atividade de delegações tem que ser mediante concurso público. Então, esses novos cartórios que foram criados, eles serão disponibilizados em concurso público futuro, e o início do funcionamento dar-se-á quando houver candidatos aprovados em concurso público para assumir a titularidade e colocar esses novos cartórios em funcionamento. Nenhum desses cartórios irá funcionar sem que haja antes prévio concurso público para que novas pessoas, egressas de um concurso público disputadíssimo, assumam essas serventias e comecem a prestar um serviço que é do interesse público de toda a coletividade capixaba. Quais os benefícios para os servidores que atuam ali? Bem, para os servidores, efetivamente, quem trabalha em cartório extrajudicial é seletista, o regime é seletista, então eles são empregados. É um regime jurídico muito especial. O cidadão que é aprovado no concurso, ele recebe uma delegação do Estado para prestar um serviço público, e ele, então, torna-se o empregador de quem trabalha no cartório. O vínculo é seletista, a gestão é do delegatário, ele não recebe dos cofres públicos, ele recebe emolumentos, e ele presta um serviço por delegação. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, os funcionários dos cartórios, o vínculo é empregatício seletista, não tem vínculo com o Estado, não são servidores públicos, não são funcionários públicos, são funcionários do delegatário que os contrata mediante os vínculos trabalhistas da CLT. Por isso que a gente deixa claro que são cartórios extrajudiciais. Extrajudiciais. Muita gente confunde, acho que faz parte da justiça. Porque no passado, Thais, esses cartórios extrajudiciais, eles tinham um vínculo com o poder público empregatício. O delegatário era um servidor público, e muitos até hoje, aí você verifica, que muitos ainda são absorvidos pelo próprio Tribunal de Justiça, porque há lei específica que permite que quem ingressou antes de 94 possa optar por ser um servidor público, e de vez em quando nós temos alguns remanescentes ainda. Mas com a aprovação da Constituição Nova, de 1988, que já não é tão nova assim, né? E com a legislação federal que rege e disciplina o funcionamento dos cartórios, o vínculo empregatício é entre o empregado e o delegatário. E esse vínculo é obrigatoriamente seletista. Quem tem vínculo com o Estado é o delegatário que passou no concurso, mas ele também não recebe dos cofres públicos. Ele recebe os emolumentos que qualquer um de nós paga quando precisa utilizar-se dos serviços dos cartórios extrajudiciais. E, doutor, para que essa lei fosse elaborada, foi importante ouvir essas pessoas? Sim, isso foi muito importante, porque é uma área muito específica que requer conhecimentos específicos. Então, a Comissão de Estudos Suplementar, ela trabalhou com a modalidade de consulta pública, de disponibilização no site, mandando ofícios, solicitando manifestações das associações de classe. Basicamente, são quatro associações de classe no Espírito Santo. A Noreg, o IPTB, o Colégio Notarial do Brasil, o Seccional do Espírito Santo, e o Sinoreg, que é o Sindicato de Notários e Registradores. Todas essas entidades de classe fizeram as suas manifestações, fizeram as suas colaborações. Nós também mandamos e solicitamos informações e apoio dos delegatários, dos juízes, ou seja, este projeto é fruto de um trabalho coletivo de muitos. E nós queremos agradecer a todos que nos auxiliaram. E hoje é motivo de satisfação verificarmos que os estudos progrediram, que o Tribunal encampou os estudos, encaminhou um anteprojeto, que a Assembleia aprovou e que o governador sancionou, e que hoje nós temos uma nova legislação que irá aprimorar o extrajudicial. Mas quero advertir ou quero dizer ao cidadão capixaba que o Tribunal irá enveredar agora por novos projetos, porque ainda há muito o que se fazer envolvendo o extrajudicial a temas relevantes a serem trabalhados. E o Tribunal de Justiça pretende, com o apoio da sociedade, com o apoio das forças políticas, avançar no regramento do extrajudicial. E a sociedade? O cidadão que precisa dos serviços notariais, dos serviços de registros, o que muda para essas pessoas? Bem, o que muda é um aspecto interessante, é o seguinte, é que quando você fraciona mais a prestação de serviço, você disponibiliza para o cidadão maiores opções da prestação desse serviço. E quando você disponibiliza o serviço mediante concurso público, você tem quase sempre a absorção de novos profissionais, preparados, gabaritados, que fazem com que o serviço do extrajudicial seja cada vez mais bem prestado, seja cada vez mais relevante. Há na sociedade, nós temos uma impressão sobre isso, é o seguinte, é que o cidadão reclama muito dos custos dos cartórios extrajudiciais, que são caros, mas o cidadão também reclama muito de uma prestação de serviço de melhor qualidade, mais eficiente, e é isso que o Tribunal de Justiça busca, junto aos delegatários, nós queremos qualificar a prestação do serviço extrajudicial, nós queremos absorver melhores quadros, nós queremos treinar melhor quem atualmente está, porque quanto melhor a prestação do serviço, melhor o retorno para o cidadão. Muito bem, doutor, obrigada. Eu que agradeço a você a oportunidade, Thaís, foi um prazer estar contigo aqui, esperamos outras vezes voltar a conversar com você, e voltar a conversar com o cidadão capixaba. Estamos aqui para prestar todas as informações necessárias. Muito obrigada. Agradecemos.